Te entreguei minha vida Com alfiei deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas eu... Oi! Esqueira! Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por quê? Achei o assim Mentira pra mim Me prometeu os céus Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto a do cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E aí E aí Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Brincou com meus sentimentos Por quê? Achei o assim Mentira pra mim Me prometeu os céus Dizendo que me ama Arrocha, arrocha, arrocha! E aí E aí E aí E quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto a do cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Cabral, 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 cabral Atenção Respeta a empresa É nóis Invade o Brasil Fala pra mim Arrocha, safadão Oh, ia, ia, ia Chama no sexo aí, meu filho Que nós estamos na rocha, safadão Que a rocha gostosa é essa, meu filho E aí Boa, liga, liga Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando De anúncio flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo E que vai me matar Imagina ser só um pés Que eu faço contigo Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha Ô Natazinho A galera pediu Sapadão Bota laranjinha numa rocha Que pera ela gostou Tá pagando Pra beber Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando De anúncio flagrar Oi Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Que ela já Que vai me matar Imagina ser só um pés Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Você gostou Filho pior Tinha o rocha Safadão Aqui ó E aí Safadão Vamos assim ó Não dava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você lutou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você ficou lá Ao mesmo tempo Nossa morte Depois minha só Pegou as minhas vanas E se pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindor Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia A cilada Que tava me metendo É verdade O que todos diziam Você é maluco É Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade O que todos diziam Você é maluca Pirata fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Sofrendo 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 A rocha Sabadão Sabadão Não dá mais pra aceitar Você Vem voltar Ao mesmo tempo Você morte Depois minha só Pegou as minhas vanas E se pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo seu lindor Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia A cilada Que tava Me metendo É verdade O que todos diziam Você é maluca Pirata Oh Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade O que todos diziam Você é maluca Pirata E fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas O negócio agora É arroz de pé Sabadão Sim É Que balancinho é esse Meu amigo Matou O nome da música é Cinco da manhã Alguém conhece aí? Bora Serenço Donatanzinho Comparte esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Eu quero ver cinco da manhã Cinco da manhã E eu aqui Você aqui Você não quer falar Lutou Trocando Quem pensa Por quem não pensa Trocando Quem pensa Por quem não pensa Cinco da manhã E eu aqui Nessa cama Fazendo merda Trocando Quem pensa Por quem não pensa Trocando Quem pensa Por quem não pensa Serenço Serenço Do Matanzinho Joga no balanço No balanço Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando M10 Segura Corre à frente Ele Segura Trocando Quem pensa Por quem não pensa Trocando Quem pensa Por quem não pensa Cinco da manhã E eu aqui Fazendo merda Trocando Quero pensar Por quem não pensa Trocando Quero pensar Por quem não pensa Xeme 10 Serenço Do Matanzinho Se joga ladrão Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez Quebrei a cara Você me demonstrou Sem unha de momento Lembrando e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque agiu assim Mentiu pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando o rosto me toca Veja me tira Estampado em tua cara Mais uma vez Quebrei a cara Você me demonstrou Sem unha de momento Negando e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque agiu assim Mentiu pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando o rosto me toca Eu venho a mentira Estampado em tua cara Paximez Porque agiu assim Mentiu pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando o rosto me toca Veja me tira Estampado em tua cara Diretamente De Taberná, Segite Terra do Caminheiro Pra todo o Brasil Obrigado, Senhor Jesus Vambora, M10 Palavras são paz Já não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem por quê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torno as costas Me dá uma sas O amaldado o tempo Me fez Me afastar de você E quando chega a noite Eu amo, meu coração O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Eu morro do lado da cama Eu morro do lado da cama Olha os meus olhos no espelho E o telefone na mão E o telefone na mão Eu morro do lado da cama Qual é o peso da culpa E eu carrego nos braços Me torno as costas Me dá uma sas O amaldado o tempo E feliz Me afastar de você E quando chega a noite Eu morro do lado da cama Eu morro do lado da cama Olha os meus olhos no espelho Agora joga baixinho, baixinho, mano Baixinho Quando chega a noite Eu morro do lado da cama Meu coração aceler E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Eu morro do lado da cama Liga a televisão Olha os meus olhos no espelho O telefone na mão Boa rocha, gostoso Muitoso Essa aqui é pro cara ficar dojando e do caminhão É dojão, bota o pau para o show aqui, bota a mesa verde Independentemente do que me disseram agora Queria deixar para algumas coisas pra você Independentemente se não deu certo a nossa história Não quero que fique com dó De me fazer sofrer orgulhoso, eu não Me ajoelhei pra ver seu coração Em perfeito, sou sim Mas ter o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ririm Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ririm Se mesmo assim, você me deixar Com o ladinho Com o ladinho, com o ladinho Vem com a rocha ralando Ralando Ai, delícia! Bora! Tomara, Silvio! Eu te desejo, eu não Me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou assim Mas tenho o meu melhor até o fim Vai, vai! Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém vai te abraçar Eu sou simbou Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Eu sou simbou Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Se mesmo assim As lembranças vão na mala pra te adoritar Se mesmo assim Isso é me deixar As lembranças vão na mala pra te adoritar É a galera que bota cá sabendo Aqui o corpão, meu patrão Se jogue Uma liga É uma liga, budé Chama 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 Essa aqui Eu gravei com o safadão, meu filha Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você ajudou, roubou meu coração Não dá mais Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Pegou as minhas balas e se pôs pra fora Eu deixei Pelo seu Eu tava cego, apaixonado, eu tava loucacendo Sabia se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Sofrendo É pra rocha ralando, meu patrão Você é maluca, pirada, fingida Joga o pézinho, pézinho Não dá mais Aceitar Você é maluca, pirada, fingida Você é maluca, pirada, fingida Você é maluca, pirada, fingida Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Pegou as minhas balas e se pôs pra fora Eu deixei Eu deixei Pelo seu Eu tava sendo apaixonado Eu tava enlouca, cedo Não sabia da se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrendo Bora! Tô orando tudo! Quem gostou faz barulho aí! Vai cachorro! O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós vai procurar O prepeço, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Já é tarde Das coca-chutas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos Minhas mãos estão começando Minhas mãos estão começando pra ligar Minhas mãos estão começando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Sei quem sabe, amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, oh, oh Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Tão perto Coração Oh, vou dar de secar um litro de pá Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos estão começando pra ligar Final 15-04 E aí Oh, oh, oh Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Estamos tão perto, tão perto Oh, oh, oh Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Essa aqui Eu gravei com safadão, meu filho Morando Eu sou maloqueiro ladrão Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou, roubou meu coração Não dá mais Não dá mais É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E sofrendo É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Não dá mais É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no velento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Bebendo com suas amigas E sofrendo E sofrendo Bora! Tô arando tudo Quem gostou faz barulho aí Essa aqui É pro cara ficar dojão do caminhão É dojão Bota o pau para o show aqui, bota a mesa verde Independentemente do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente se não deu certo a nossa história Não quero que fique com o dó de me fazer sofrer O orgulhoso eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim, mas tenho o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir e pôr Ninguém vai escrever no mundo uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir e pôr Você não está só na massa pra te aproveitar Roladinho, coladinho, ganha Vem com a rocha ralando, ralando Ai, delícia! Bora! Tomara, sim! É o orgulhoso eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim, mas tenho o meu melhor até o fim Vai, vai! A consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Eu sou sim e pôr Ninguém vai escrever no mundo uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se rir e pôr Ninguém vai escrever no mundo uma história de amor Se mesmo assim As lembranças não amadas pra te adorar Se mesmo assim Se quiser me deixar As lembranças não amadas pra te adorar Busca do Pedro É a galera que bota a casa vendo Aqui o corpo foi, meu patrão Se joga Uma liga É uma liga, budé Chama 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 no sexo aí, meu filho, que nós estamos na rocha essa parada Que a rocha gostosa é essa, meu filho Boa, liga, liga Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Vou tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando Te anúncio pra agrar Eu, eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo E que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha Ô Natazinho A galera pediu Safadão Bota a laranjinha Numa rocha Que pegada gostosa Safadão Vai beber Vou tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia no flagra Eu já fiquei sabendo que ela achou que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de garajinha e chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de larajinha e chupo você todinha Você gostou No doze Safadão Me deu um abençoe, meu irmão Tô junto, filho Bora Dora no tudo Chama no sexo aí, meu filho, que nós estamos na rocha, safadão Que a rocha gostosa é essa, meu filho Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele tá procurando Eu já fiquei sabendo o que ele anda dizendo e que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu te passo de larajinha e chupo você todinha Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de larajinha e chupo você todinha Ô, Natazinho A galera pediu Safadão Bota a larajinha numa rocha Que pegada gostosa, safadão Vai, bebê Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no suagrado Oi Eu já fiquei sabendo o que ele anda dizendo e que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de larajinha e chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de larajinha e chupo você todinha Você gostou Vai, cachorro! Safadão! Ei! Me deu um abenço, meu irmão Continua, filho Bora! Bora! Dora no tudo! Vai, cachorro! O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós já procurar O prefecho, o motivo pra voltar Foi o que mais eu já sinto vontade Das poucas chupas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 15, 04, pra falar Oh, 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 oh Sei quem sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão como enxando pra ligar Final 15, 04 E aí? Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Estamos tão perto, tão perto Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Quem tá gostando? Quem tá gostando? Quem tá gostando? Quem tá gostando?